Igor, até pegando um gancho que você comentou sobre as questões comerciais, a China é o maior parceiro comercial de Taiwan e não deixaria de ser, porque para a China é uma coisa só, então eles têm muitas trocas ali. E a gente estava vendo essa relação porque Taiwan é o maior fabricante ali de chips, semicondutores, distribuidor mundial e até mesmo muitas fábricas, algumas fábricas de Taiwan estão vendo de fazer, abrir seus negócios, montar fábricas nos Estados Unidos. A gente até falou da maior fabricante de chips, a TSMC, que pretende colocar uma instalação no Arizona, lá nos Estados Unidos. Essa aproximação teria também uma relação comercial entre os Estados Unidos, que a gente vê que durante Covid, quando teve todo aquele fechamento, quebra nas cadeias de suprimentos, semicondutores, sendo ali, ficando bastante, a oferta muito restrita. E naquela política, não de uma globalização, mas de trazer as coisas mais próximas dos seus domínios, a gente vê isso acontecendo no mundo todo. Essa visita também pode ter esse intuito de tentar fazer uma aproximação, mesmo que provocando a China, mas trazendo um importante fabricante de semicondutores e chips para mais próximo dos Estados Unidos, olhando mais para frente numa relação comercial? Não há dúvida. A fábrica do Arizona já está em construção, é uma das maiores construções dos Estados Unidos. Eu vi recentemente um documentário o quão importante vai ser essa fábrica, porque ela vai abastecer todo o mercado norte-americano, mercado canadense, o México, e deve, inclusive, abastecer parte do nosso mercado. Esses chips vão ser trazidos dos Estados Unidos para a região da Amazônia, da Zona Franca de Manaus, para a produção de computadores. Então, isso significa que é uma fábrica para abastecer a América como um todo. Eles também têm planos para abastecer a Europa, com a possível fábrica na Alemanha, isso já vem sendo colocado em prática. E um ponto fundamental, além disso, é o aumento das linhas de crédito de swap de dólares pelo novo dólar de Taiwan, que basicamente triplicou nos últimos meses do Federal Reserve com o Banco Central de Taiwan. Isso mostra que existe uma visão de política monetária, comercial, em um alinhamento maior com o Taiwan. Lembrando que essa relação comercial é uma política tradicional dos Estados Unidos, é uma política importante para Taiwan, e mostra também a geostratégia norte-americana na Ásia. Os Estados Unidos fizeram acordos com o Japão para a construção de bases militares conjuntas nas ilhas ao sul do Japão, que ficam muito próximas de Taiwan, para o caso de uma defesa militar naquela região. O fato dos Estados Unidos fortalecer Taiwan economicamente e dar o maior apoio para o rearmamento militar do Japão e também incentivar o desenvolvimento e a integração econômica desses países com a Coreia do Sul, é uma grande frente dos aliados dos Estados Unidos para fazer uma tentativa de parar a expansão econômica e política da China na região da Ásia. Então, os Estados Unidos estão utilizando todos os seus meios, tanto militar quanto econômico, para fortalecer seus aliados na região. E, obviamente, esse é um momento muito importante. Os Estados Unidos sabem que a China passa por uma situação complexa econômica interna em relação ao mercado imobiliário. Existe a possibilidade de a gente estar vendo também uma crise bancária em alguns bancos regionais. Então, o presidente Xi Jinping está com as mãos bastante ocupadas com problemas internos. Então, é nesse momento que os Estados Unidos avançam com políticas econômicas e militares na Ásia, sabendo que os chineses têm problemas muito sérios internamente e que, talvez, suas reações externas sejam menores do que seus esperados. Basicamente, é assim que funciona a geopolítica internacional e eu acho que isso vai continuar a existir. A gente vai continuar a ver o apoio dos Estados Unidos para Taiwan. Acordos comerciais e de vendas militares devem ser anunciados nas próximas semanas. Essa visita não é uma visita meramente protocolar de Nancy Pelosi. Acredito que algum recado econômico ou militar foi passado diretamente para o presidente Xi Jinping. Então, dentro desse contexto, a gente está vendo uma redefinição da importância norte-americana na Ásia e como os Estados Unidos vão se tornar um mercado mais aberto para os países asiáticos aliados. Tudo isso, claro, é fazendo frente à questão chinesa de expansão internacional. Os Estados Unidos tentam conter há muito tempo e o presidente Biden está tentando ser mais assertivo dentro desse contexto.